Meu nome é Gabriela, bem-vindos de Abreu e Silva, e o nome do artigo é Histórias da Escola em Brasília, Concepção Plástica e Valores Espaciais. O artigo é uma leitura histórica sobre os edifícios escolares realizados em Brasília nos anos 1960, a partir de pesquisa em acervo nas fontes gráficas e textuais do Arquivo Público do Distrito Federal. As escolas foram analisadas quanto à sua localização no espaço urbano e características do entorno, escala e abrangência, características plásticas e construtivas e organização espacial. Do ponto de vista teórico, apresentamos reflexões relacionadas às questões da historiografia da arquitetura produzida no Brasil na década em questão, momento em que o impulso modernizador reconfigurou cidades e edificações. Espera-se que essa discussão possa subsidiar outras pesquisas de caráter histórico, aguçando um panorama analítico amplamente consolidado relacionado à história e historiografia da modernidade arquitetônica no país. A concepção urbanística do Plano Piloto de Brasília está amparada na ampla correlação entre projetos espaciais e equipamentos públicos. A distribuição e dimensionamento dessas edificações fortalece uma leitura de conjunto da cidade, o que se completa com o desempenho dos espaços públicos. Nesse contexto, o edifício escolar ganha papel decisivo como lugar de experiências inovadoras no processo de ensino e aprendizagem, favorecendo também as dinâmicas de sociabilidade que se pretendeu forjar. Os arquitetos do período deram respostas variadas para o problema a partir de pressupostos comuns, a partir de arranjos espaciais e elementos construtivos semelhantes, atendendo a variados programas arquitetônicos e contextos de edificação. Esse artigo resulta da leitura de projetos e edificações realizados em Brasília nos anos 1960, a partir de levantamentos e documentos gráficos e textuais do Arquivo Público do Distrito Federal. Além do interesse historiográfico, focado sobretudo na produção do período moderno, nosso propósito é produzir breve análise que possa contribuir para a pesquisa de caráter projetual. Portanto, enfatizamos as características objetivas dos projetos, tentando correlacionar aspectos contrastantes e traços comuns. Aplausos 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 Aplausos